Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, primeiro, senhora Presidente, mandar daqui um forte abraço para o senador Paulo Paim por ter conseguido 57 assinaturas de senadores para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Previdência Social. Esta CPI tem uma relevância muito grande, senhora Presidente, porque vai investigar e esclarecer tudo o que falam sobre a Previdência. E na fase atual, como o ilegítimo e impopular, o presidente Temer quer enfiar goela abaixo do trabalhador. Uma reforma da Previdência que vai destruir direitos, expectativas de vida, está assustando e infernizando a vida das mulheres, dos servidores públicos, dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores de um modo geral. A proposta do homem certo na hora certa, segundo ele, que é o homem errado na hora errada. As propostas são verdadeiramente inaceitáveis. Então, o senador Paulo Paim, que receba o meu abraço e que esta CPI possa realmente dar a sua contribuição para impedir que mais um crime contra a classe trabalhadora possa ser perpetrado. Mas também, senhora Presidente, hoje é o dia da água, dia mundial da água. E os trabalhadores, os cedaianos, fizeram uma manifestação em frente à sede do Ministério Público. E foram lá demonstrar que a luta contra a privatização da SEDAI continua. E é uma luta que há de ser vitoriosa. A água é essencial à vida. A água não pode ser submetida à ganância, ao lucro. E a SEDAI, uma empresa lucrativa, tem esse compromisso social, não tem realizado o saneamento básico de modo a atender a toda a população, não por culpa da empresa, mas por culpa dos governantes, que não se utilizam sequer do lucro para o investimento, reinvestimento em saneamento básico. A consciência da população do Estado do Rio de Janeiro está representada na luta dos cedaianos. E vamos perseverar para que o Ministério Público, que tem atribuições de defender a sociedade, possa assumir o compromisso, até sem ser provocado, de buscar o reconhecimento da inconstitucionalidade, da matéria que foi votada nesta Casa e já transformada em lei, que é sancionada pelo governador, que autoriza a alienação da integralidade das ações da SEDAI. Há ilegalidades e inconstitucionalidades, cabendo ao Ministério Público fazer uma avaliação e não só se restringir, vez por outra, a encaminhar a esta Casa notas técnicas, como o fez no ano passado, em relação a várias matérias, mas que tome verdadeiramente a iniciativa de modo a proteger o interesse da população. A voz lá corrente era SEDAI fica, pesão, pesão sai. Então, senhora Presidente, é de se esperar que aqueles 28 votos que nesta Casa se insurgiram contra esta atrocidade, que é a privatização da SEDAI, esses 28 possam continuar influindo e se transformem em 56, talvez até em 70, para que haja a unanimidade desta Casa, de modo a impedir que a água, tão essencial à vida, seja submetida à sanha do lucro, o que prejudicará principalmente as comunidades menos favorecidas. Eu tenho dito que até quem faz greve de fome tem direito a beber água. Imagina o trabalhador de baixa renda ou o trabalhador desempregado que tenha responsabilidade com sua família ou a trabalhadora. Imagina sem salário. Será apenas a tarifa social que vai resolver o problema ou esta família estará condenada a morrer de sede porque não terá condições de pagar a água. A água tem que ser discutida numa perspectiva da saúde, do direito à vida das pessoas e não simplesmente com o discurso de que em tal região a empresa privada está resolvendo o problema inclusive com mentiras. A mentira tem corrido solta. Então, a CEDAI é um bem inalienável. Aliás, a CEDAI é um patrimônio imaterial. Poderíamos até, deputado Valdeck, deputado Luiz Martins, apresentar, deputado Tauaire, apresentar um projeto de lei conjunto, considerando a CEDAI patrimônio imaterial. Porque aí estaremos dando a dimensão exata do significado da água e do saneamento básico para a população. Por último, senhora presidente, estamos aí em busca de sugestões, todos nós, porque, embora saibamos das causas que levaram o Estado a esta situação de calamidade pública, não é calamidade financeira, é uma calamidade geral que os serviços públicos estão aí precarizados, os servidores desesperados, salários atrasados, décimo terceiro não pago, pensionistas não recebem, são as últimas a receber diante dessa crise toda, discordando dos caminhos desejados pelo governo do Estado, que penalizam ainda mais os servidores públicos, aumento de contribuição previdenciária, congelamento de salários, fim do concurso público, afinal de contas, esta saída não interessa. Eu apresentei um projeto de lei hoje, muito mais, para tentar jogar alguma luz nessa questão e contribuir para a recuperação das finanças estaduais. Fiz uma pesquisa ao deputado Luiz Martins e recebi uma relação dos devedores com dívidas inscritas na dívida ativa do Estado. São muitos, um volume enorme de recursos. Estou fazendo um levantamento dos devedores com dívidas inscritas na dívida ativa do Estado que sejam credores da União, que têm créditos com o governo federal, com a União, de modo a que possamos, num mutirão, se é que vai ser possível, juridicamente falando, fazer um encontro, o Estado reduzir a sua dívida com a União a partir da dívida ativa desde que o devedor do Estado seja credor da União, verificar se é possível fazer esse encontro de contas. Com certeza absoluta, se isto for alcançado, o Estado talvez zere a sua dívida com a União e aí recupera todas as condições de fazer novos empréstimos, passa a ter condições de investimento porque a receita cobrirá todas as despesas, inclusive, inclusive, ou principalmente na questão da prestação dos serviços públicos e dos direitos dos servidores. Vamos ver, falam tanto, né, em conciliação, tribunais que vão sendo criados aí para que haja um acordo, acordo aqui, acordo ali, em homenagem principalmente aos bancos. Então, vamos ver se esta iniciativa pode prosperar e o Estado do Rio de Janeiro, ao invés de estar lá de pires na mão, esperando favores do governo federal que não vem, que os arrestos vão sendo feitos, se a partir desse encontro de contas poderemos ter ou poderemos dar alguma contribuição para salvar as finanças do Estado. Do jeito que está, as coisas não podem continuar. Governador pesão já vem perdendo ou já perdeu as condições políticas para governar o Estado e não encontra alternativas, não tem saída e mais, mesmo a sua base de sustentação já não suporta mais e vem apunhalando o governador de diversas formas. Não para recuperar as finanças do Estado não para recuperar a governabilidade mas por interesses políticos que são conhecidos e que também não interessam à população. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.